Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com meu pai Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Loha Oi E eu estou aqui com a Loha E onde é que é essa? E onde é que a gente está, Sarah? Nos Estados Unidos Estamos morando nos Estados Unidos, pessoal Não, a gente vai morar aqui É não, Sarah, estamos passando um tempo aqui, tá pessoal? Passaram 30 dias aqui Então vocês vão ver alguns vídeos da gente aqui nos Estados Unidos Não, gente, a gente vai passar o 12.024 inteiro É uma... É um dia que vem quando a gente volta É a minha filha É a minha filha E não, a gente volta no final de janeiro E hoje vamos jogar o jogo da... Da Corrida da Boneca! Deixa eu explicar Deixa eu primeiro Não, vamos jogar primeiro Olha aí o que apareceu O pai, depois de você e eu Vamos fazer assim Vai, pode ser É só ver depois Deixa eu olhar esse vídeo Que eu vou dar Roda a meta Olha, meninas, é muito simples É só você pegar os diamantes Fácil Tem que fazer a roupa que tá ali, ó Se não, dá errado Se não, tu perde Se não, você não ganha pontos E você vira a boneca Olha esse aqui Ai não, tem que baixar esse aqui Esse jogo é muito legal Vou baixar esse jogo Gente, se vocês ouvirem uma voz Lá em cima É a minha mãe Tá bom? Mala E a gente tá falando inglês, gente Olha Inglês Gente, eu falei Oi, aquela menina Deu oi pra mim Foi no supermercado, gente A gente vai postar postando tudo nos canais Mas aí, fica de olho Família, Guia Declamada Todos os canais A gente tá postando coisa, hein A gente tava lá no mercado E do nada Ela gritou Um grito Que deu certeza Que o final do mercado Os povo ouviram É, eu consegui 100% Eu consegui montar a boneca Vamos ver se ela lá vai conseguir Toda vez, Lando Sara, para Deixa ela Segura minha filha Olha a boneca Eita Muito fácil, gente A gente já jogou Que isso? Que isso? Oxi É muito bonito É o jogo da Barbie E agora? E agora? Pode pegar isso? Claro, não é o efeito Eu achei Só o cabelo Só o cabelo Que não ficou Parabéns Parabéns Gente, eu vou me enrolar Toda aqui com o filho Vai ter um filho aqui Tá, tu acha que a menina Ou menino? Deixa isso aí Não compre Pai, tu acha que a minha filha É menina ou menina? É uma menina Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer É um menino É uma menina Eita, vamos ver a Sara Oi, Sara Peraí Ah, sim Não parece Eita Agora tá Ui Eita E agora? E agora? Agora, gente A gente vai dormir Gente, adorando Gente, no final A gente vai mostrar pra vocês Nasce dormir Paga a luz Dormir aqui, né? Esse quarto aqui Que a gente tá Não dorme nesse quarto A gente dorme no quarto Lá de cima Mamãe fez um vídeo Mostrando a casa Aqui dos Estados Unidos Canal dia a dia Com a Amanda E família A gente fez a ceia De Natal E vamos fazer mais vídeos A gente vai Agora é a vez do Farofa Mendes Gente, acho que deu certo Sabe que horas é aqui? Tá descarregado Tá? Tu tá usando a música É sete e meia, galera Gente, se eu ficar aqui Eu já duro Ai, Sara Cuidado Na verdade A gente tá tudo Preguiça Na verdade Porque é sete e meia A gente vai ficar Assistindo Só a de milagre Dez horas Então Então Vem, de um 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 Agora vejo o papaizão, tá? Depois é ela Tem o coração Tem a donação Vamos lá Que isso? Olha a casa dela Tem até bebê Vem, vem, vem Vem, vem 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 Peraí Deixa eu me concentrar Ai, pra ter um bebê também Ai, peraí Peraí Qual é o bebê? O marido dela é O maridinho E o cachorrinho É o caramelo O mamãe O mamãe E você O mamãe E o bebê O bebê O bebê já sabe andar, gente Olha um monte de diamante Caramelo Qual é o nome do bebê? Eu sou o bebê Miguel Miguel E o nome do menino Do esposo dela? É... Então é a mamãe É o caliço E você é a mamãe Então é o caliço E o cachorrinho E o cach... É Rafael Olha ali a roupa Que complicada, hein? Quero só ver se ela consegue Eita, como joga Pensa que jogo difícil Olha o trabalho Para, viu? Se você fazer isso Você vai ver Tô nem ali Você sabe, né? Que eu vou fazer com você Fique agora E agora? Fique agora E Luan Tu fez certo? Não Tá tudo errado Tá certo Tá certo Tá certo Aê, Luan Fata, eu não sei O que é isso? Agora, pai Agora, senhora Você tem que pegar os acessórios dela Que jogo é esse? A mulher Agora é a minha vez Agora é a vez de Seu ar Sara de Adolfo Eita, eita Sara Sara, presta atenção Para pegar todas as coisas Não é para pegar Só você sabe Esse dinheiro E se pegar errado O que acontece? A gente perde Você perde Seu próprio dinheiro Que você ganhou Não Aê Essa é a última rodada, hein? Vamos ver que eu acerto Não, até agora vai A última rodada Ai, já pensou Sara Tu fez essa boneca, hein? Ai, tá Ai, meu sonho Pai, imagina essa boneca de Sara, hein? Eu ia viver querendo brincar Pai, é a minha vez agora Você quer para fazer Meu design? Não, pode ver Eu posso fazer o meu design? Não Não, só assim Pai, você tem que ver Os agossos certos Mas não É assim Meu design Tá ali, ó o nome É que você não sabe Ior E design Eu tô fazendo o meu design Olha aí, que linda Esse é o meu Eu criei o meu design Você não pode ter design de você Tua vez É a última rodada, hein? Para, velho Pai, você tem o seu cabelo assim, ó Fica mais bonito Agora eu vou te pegar Com a barba Uau! Para de gritar Tá surfando O que é isso? Ah, mãe Pera aí que ela vai perder Ah! 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 Ah, tu fez ela perder Ela tomou o remédio agora, gente Aí já dá tempo, Ló Ah! Coisa feia Que isso? Ah, bichinho, Sara Eu tô brincando Vem, fala o jeito que tu irmãos Ah, parabéns Se pra terminar A senhora vai jogar Isso mesmo Todo mundo ganhou, hein? Vai pra onde? Tem que fugir aqui, gente Pera aí Vai pra onde? Na da água Ih, fugiu Eita, que massa, velho E aí? Cai O de casa Você tá aí? Você pode me prestar Uma xícara de açúcar Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Viramos boneca por um dia E é isso, né, pessoal? A música é legal Vamos pedir o like pro pessoal E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Só faz pro rosto, Ló Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve E se inscreve Tchau 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 O rei Tchau 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 Tchau.